Olá, sejam todos bem-vindos aqui mais uma vez, Alex Tutoriais Hoje aqui com o Instagram, tá? Vamos ensinar você aqui a como colocar a letra da música no seu Instagram, tá? Você vai estar lá nos stories do Instagram. É bem fácil, bem simples, tá certo? Não tem muita dificuldade, mas se você não sabe ainda, acompanha o vídeo comigo aqui que eu vou te mostrar como fazer, tá? Além de mais, se você quiser ver como trocar e-mail no Instagram, alterar nome, né? Várias coisas do Instagram aqui, vou deixar uma playlist pra você aqui na descrição do vídeo, tá certo? Só com o Instagram, que já você está fazendo aí, tá bom? Então, vamos lá para o nosso vídeo Bom, então aqui, ó, vamos fazer o seguinte, vamos abrir o Instagram Aqui no Instagram aberto, você vai fazer o seguinte Você vai clicar aqui nos seus stories Aqui você vai selecionar um vídeo Vamos fazer esse aqui, que nós fizemos aqui no último vídeo aqui, ó, que é o BNIM, né? Animação aqui, tá certo? Só pra usar ele aqui de exemplo, tá? Mas não precisa ser... pode ser qualquer vídeo aí Agora já foi o seguinte aqui, ó, você vai clicar aqui nesse botão aqui, ó Você vai clicar aqui nesse botão aqui, ó, tá? Tem aqui, ó, o A, né, de desenhar E agora esse aqui, ó, dá um clique nele Vai aparecer essas opções pra você, ó Então você vai vir aqui em música Aqui em música, você vai escolher a música, tá certo? Vamos escolher uma aqui Vou escolher essa primeira aqui, ó Dá um clique na música Pronto Vai escolher essa música aqui, talvez ela vai estar assim pra você Se aparecer, se aparecer assim, ó, tem a opção aqui embaixo aqui, ó Pra você mudar, ó Aqui embaixo, ó, pra essa capa, tá certo? Aqui, ó, você pode ir arrastando aqui, ó Ela aparece a música, ó, tá vendo, ó Tá aqui a peça com mais letra, né? Tá vendo, ó, aqui vai digitando Tá vendo? Então é muito interessante isso aqui, né? Bem legal esse aqui, essa função do Instagram O Facebook também tem Tá certo? Vamos estar fazendo vídeo lá pro Facebook também, tá bom? Aqui, gente, ó Então como tá aparecendo aqui a letra Aqui embaixo aqui, ó Também nessa barra aqui, colorida Você seleciona a parte da música que você quer que apareça, tá? Porque os stories ali é pequenininho, né? Ele não é muito grande, então Aqui vai ser a parte da letra, ó Tá? Então você seleciona aqui, ó Seleciona no lugar que você quer que apareça A letra que você quer que apareça Tá bom? Bom, o vídeo de hoje foi isso Espero que você tenha gostado disso Se você ficou até o final do vídeo aqui Convido a você se inscrever no canal Se você é novo por aqui E compartilhar esse vídeo também com seus amigos Tá bom? E também não se esqueça aqui, ó De seguir a gente no Instagram Alex Tutoriais Tá certo? Segue a gente lá Tá bom? Que sempre estão postando conteúdo por lá também Então nós muito obrigado Um forte abraço E até a próxima E aí